Olá família, beleza? Aqui quem fala é o Nuto Brazooka, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, família, eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo com a lenda Nuto Costa Isso mesmo, família, o N11 tá jogando aqui pela Juventus, aqui junto com o Mito Rafa Droide, o CR7, o Lukaku, o Rabiotti Todos esses jogadores aqui, família E, manos, no último episódio aí, pra quem não viu, a gente jogou a Champions League contra aí o... Como é que era o nome mesmo? Era Borussia Mönchengladbach, mas jogamos fácil, família Jogamos fácil mesmo, esse aí, ó, esse jogo aqui, ó, esse primeiro aqui, família, vou até marcar aqui pra vocês Deixa eu marcar aqui pra vocês Pra quem não lembrei, ó, esse primeiro jogo aqui, ó E, manos, nós passamos aqui contra o time do Vila Real, mano E nossa chave é a seguinte, tem... Nós vamos pegar o Vila Real, o Inter de Milão vai pegar o Porto A gente só vai pegar na final, quem passar entre City, Ajax, Leipú, Clube Bridge Se a gente passar, família Mas, manos, lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo do canal e nem da série, família, tá muito top Estou gostando muito de fazer essa série aqui com vocês E com o Rafa Droid, e com o Ayrson Costa, e com o Nicolas, família Pra quem não conhece o Nicolas, ele tá jogando lá no Botafogo Vai, passa lá no canal dele, eu acho que é Nico Gamer E, manos, outra coisa também é que o Newton não tá na artilharia da Champions League Então, também nós estamos querendo ganhar a bola de ouro do campeonato aqui E na agenda, família, falta pouquinho pra acabar Então, eu vou simular essas duas partilhas aqui, família Vou jogar só do Vila Real e essa do Mila Duas do Vila Real e essa do Mila, família E vou simular essa do Controne, Sampdoria e Fiorentina Então, partiu, família Não vou enrolar demais, porque dá muitos minutos de vídeo Eu vou dar uma treinada aqui do Newton Costa E... não, só vou dar uma treinada na hora da partilha, família Vamos simular essa da Atalantala aqui É, vamos trocar aqui de uniforme Pra ficar mais... beleza É, 1x0 pro Sampdoria, pro Atalantala A gente precisa de vencer Relatório final de 7 de março Tá, vamos simular isso aqui também Simula, sim E... Aí vocês me quebram, né? Aí vocês me quebram Perder de 3x0 Newton Costa tá no time do mês, junto com o Cristiano Ronaldo E também com o Bonucci Dessa vez o Rafa Droid não está, família Bora montar o time aqui, família Eu vou dar uma treinada no Newton Costa Pra gente jogar o primeiro jogo da Champions League Contra o Vila Real Partiu Jogo aqui na nossa casa, família Juventus estádio Quartas de finais aí Precisamos de vencer pra passar pra semifinal aí Ou com o Inter de Milão Ou com outro time que eu esqueci, família Eu não lembro qual era o nome do time direito, não Olha aí a Juventus Rafa Droid, Newton Costa, número 11 ali E, manos Eu não... eu não coloquei o vídeo... opa Ou eu não coloquei o vídeo no Youtube hoje É... no horário certo da nossa série Que é uma hora ou a duas Eu... porque eu tava muito ansioso pra publicar o Bombapete Ou a nova atualização E eu acabei publicando na hora errada Então... vai estar saindo aqui agora... É... não vou trazer o relógio aqui agora não, família Mas... melhores momentos, como sempre Então partiu Dar o Juventus no contra-ataque Vou pedir o número 28 aqui Tenta dar aqui no... número 8 Que eu não me engano Eu esqueci o nome do cara Vou pedir essa bola aqui Ai... o cara não passou Prefiro chutar Tudo bem, beleza Não tem só eu também no time, né Eu tenho que trabalhar em equipe aqui Bora, 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 bora Marcar isso aí Vem, Rafa Droid, vem Encosta Aí deu aqui no número 16 Que eu não me engano Se eu não me engano É o quadrado Vamos pedir essa bola aqui na área Ganhei ainda Não, perdi Beleza Foi o Cristiano Ronaldo ali Lá vem o número 28 E família, a gente também tá precisando de contratar Então eu vou pedir o técnico Pirlo A direção Aí pra contratar um jogador Do meio Ou na zaga Tanto faz Porque o Alexandre acabou saindo Pedindo dimensão do time Porque a gente não pagou ele Então... Ele acabou saindo lá pro Inter de Milão E lá vem o Villarreal Chegou o zagueiro Que é o Demiral Demiral E mano, escrevam aqui nos comentários Se você gostou do patch Família Eu demorei muito tempo pra fazer Eu e o Estúdio Z aí Tão fazendo uma parceria bem grande Até que eu sou fazedor de mods Pra Estúdio Z Sou uniforme maker Família Vocês gostam do meu uniforme? Eu acho que eu faço uns uniformes legais Família Esse aqui tá meio desatualizado Porque eu não sabia colocar uniforme Agora que eu tô sabendo Eu acho uns uniformes bem top E o Rafa Droid Devantar aqui no Newton Ah, velho Passa o número 8 Olha isso Newton Costa Falta Que nem foi E lá vem o Villarreal Pegou O Skylask Eu vou falar Skylask Lembrando que eu não sei a tradução certa dele Vou chamar de Skilins Ó Tá pedalado Deu no Número 10 aqui Koken E estobar pra fora Koken é Linho Jogando dois Vila Real Lembrando que tá desatualizado Vou mudar de patch Na próxima temporada Porque tá desatualizado Família Eu quero jogar num patch atualizado Ainda mais aqui na Europa Tinha essa bola aqui É, terminou o primeiro tempo Eu voltei pra ver se Fazeria alguma coisa Mas não, família Bora voltar aí pro segundo tempo Partiu Começou o segundo tempo, família Não mexia O técnico não mexeu em nada Então, bora pra cima deles Aí o Rafadroide Rafadroide deu no Nilton Costa Ah, e é pênalti É pênalti pra Juventus Pra mim foi só uma encostada Agora o Nilton Costa Deu uma simulada ali Mas valeu Valeu a pena Quem vai bater técnico? Não, calma aí Vamos colocar o jogador direito Pra bater, né? Mano Vou colocar o Rafadroide Pra bater, família Tá tudo agora Nas mãos Do Rafadroide Eu confio nele, hein? Coloque aqui Hashtag Eu acredito Eu acredito em Rafadroide Tô acreditando em você Lá vai Rafadroide Ele contra o goleiro Bateu É gol, família Eu acreditei E ele fez Rafadroide fazendo aí Mais um Quer dizer Nosso primeiro gol Aqui na Tipe dos Ligues Pela sem final Bora que bora Vamos, vamos, vamos Gira aqui Dá o número 16 Olha o Rafadroide lá Dá ali Rafadroide Toma Rafadroide Ah não Eu fiz errado Fiz errado Fui eu que errei agora Fominha agora Fiz a bola aqui atrás Tá, não deu muito certo Mas tudo bem Vamos bater aqui Nilton Costa já recuperou Quem pegou foi o número 8 Girou Vamos pedir essa bola aqui Ah não, dá pra pedir Bateu É gol da Juventus Rensei Faz o segundo da Juventus Aqui na nossa casa Que nós somos bem fortes em casa Uma recuperada minha O Rensei pegou Girou Feito a gracinha dele Eu pedi Ele não passou E chutou Gente O técnico Acabou de tirar O Cristiano Ronaldo Pra colocar o Lukaku Eu não entendi Tudo bem Aí o Nilton Costa Já dá aqui No Rafadroide Rafadroide Tentou uma bola Aqui na área E eu não pedi Mas tudo bem Dá ali Ah é Quase pegou O Rensei Quando eu dar aqui O Nilton Costa Já recuperou Achou aqui O Rafadroide O Rafadroide ganhou ainda Deu passe Repetiu Pra mim Tudo bem Tirou o zagueiro Descantei Ó levanta Rensei Ser um jogador Importante pro time Nada de lesionar Boa na área Tentou encabecear O Nilton Costa Mas dessa vez não deu 2x0 Juventus em cima do Vila Real Estamos por enquanto Tá suave pra gente Por enquanto tá suave Eita Nilton Costa E gente O Nilton Costa lá no Barcelona Não ganhou o título De Champions League Então eu tomei triste Porque quem tirou a gente Foi o Real Madrid Na final E dessa vez Eu tô querendo ganhar Em família Não é que eu tô com sangue Nos olhos do Barcelona Nem do Real Madrid Mas gente O Nilton Costa Só ganhou um título No campeonato Que foi com o Barcelona lá Pela Copa del Rey Terminou o jogo Eu vou até mudar de assunto Um pouquinho 2x0 Juventus em cima do Vila Real Primeiro jogo Até que o Nilton Costa Não jogou bom Jogou bem Eu vou montar o time aqui Não Eu vou simular Família Vamos ver aqui a agenda Vamos ver a agenda Vamos ver os outros times também Família Eu acho que eu vou simular Todos esses jogos Da série A Da competição Liga da Itália E vou jogar Esses três jogos aqui Família Da Champions League E vou deixar a final Para o próximo episódio Vou dar uma simulada Nessas duas partidas aqui Vou primeiro mostrar Todos os placares Nossa Todo mundo que jogou Dentro de casa ganhou E parece que vai dar Dar uma arrumada Até uns preparadores E também encontrar uns médicos Até para deslesionar O Cristiano Vamos lá família Segundo jogo aqui da Champions League É o nosso foco desse ano E partiu né Acho que hoje família Vamos ter quatro jogos Vou deixar só a final Que é para o próximo episódio Então hoje Para vocês vai ser tipo um episódio especial Aí Olha lá vem o Vila Real Eles são fortes em casa também Do mesmo modo que a gente é forte Eu esqueci Família Desculpem mesmo Que eu esqueci de silenciar o Whatsapp Vai ficar chegando mensagem É só hoje Prometo que é só hoje Para vocês Vamos lá O Vila Real Está marcando até melhor Em casa Porque Lá fora de casa Lá no nosso estádio Família Eles jogaram muito pior Eu não jogo Dominando o jogo Olha o Nuto Costa recuperando Já dá aqui no Alisson No Alisson Costa No Rafa Droid Rafa Droid deu no Nuto Costa Nuto Costa corta Tenta aqui no Rafa Droid Deu no número Racing Racing deu no Nuto Costa Ah não Não era para eu ter pedido Eu vi que eu estava pedindo E mano Lembrando que a gente também Não pode tomar vermelho Porque se a gente toma vermelho A gente está eliminado Então Toma cuidado Vamos lá Eu acho que foi por isso Que a gente foi eliminado Família Lá na Champions Ela vem aí O Alisson Nossa Estou confundindo O Rafa Droid Com o Alisson Costa Família Para quem não sabe O Alisson Costa É o irmão do Nuto Costa Que já eliminou ele Várias vezes Família Passem lá Está muito top mesmo Quer essa bola na área Não quero nem saber Área Área Bola na área Nuto Costa Não o goleiro pegou Rafa Droid Rafa Droid É para o gol É para o gol Rafa Droid E no último episódio Família Também nós perdemos Nos pênaltis Tá Foi na Liga da Copa Da Itália Família Mas eu vou dar uma mexida Aqui Daqui porque eu estou voltando Com vocês E lá vem o Nuto Costa O Nuto Costa perdeu Mas recuperou E falou que foi falta Para mim não foi não Para mim não foi Vamos lá Vem CR7 Vem comigo CR7 Olha isso Lá vai o Alexandro O Alexandro e Cristiano Ronaldo Não essa imagem aqui É a melhor Bateu Pegou o goleiro É Pensei que ia ser um goi Para a gente ficar mais descansado Mas não Vamos ver essa bola aqui na área Vamos ver com o que a gente vai passar também Porque por enquanto Está suave O Nuto Costa chegou O Zagueiro ali Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vem 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 Tá Não Não vou apresentar Manda essa bola aqui na área Meu filho Manda 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 O Alisson O Rafa Droide Perdeu Olha gente Estou falando Alisson Costa Toda hora Estou confundindo um rei Com outro rei Olha o Nuto Costa Achou aqui O CR7 CR7 Devolve Boa Nuto Costa bateu Pegou o goleiro do Vila Real Bola pra trás Rafa Droide Tentou encabecear Não conseguiu Beleza Vamos pra cima deles O Rafa Droide Tá com 80 a 90 de overall Aumentei um pouco o overall dele Porque também Um bola de ouro Tem que ter um overall maior Do que um cara Que tem que estar sempre em segundo Aí tirou o lado ali Tem nem comparação também Eu com o Rafa Droide O Rafa Droide É um mito Família Caraca Chegando mensagem toda hora também Dei dar uma moral É isso Vamos tentar barcar aqui E mano Vocês acham que eu deveria Fazer live Com o Nuto Costa Ó não 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 Porque lá vem o Vila Real Eita Eu Acho que eu parei na hora errada Bola Batida direta pra fora Lá vem o Real Madrid Reincei Oi Alquiza É virada de jogo ali Errada Bem errada Vamos tirar essa bola aqui No alto Sou doido Vou pedir O jogo vai terminar Parece que a Juventus Tá sendo classificada Cristiano Ronaldo Deu Nuto Costa Bateu Vai pitagolaço O goleiro pegou Escanteio Último lance É Não tem mais jeito pra eles não Né família Classificamos Eu já posso contar Porque Acabou Acabou seu juiz Termina A gente encerra Corte esse sofrimento deles Família Corta 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 Bola ali pra trás Nuto Costa dominou Quer mais? Quer mais? Ah não Termina o jogo Família Juventus Classificada Pra semifinal Alrança aí Com o técnico Pirlo Nem parece técnico Pirlo Família 2x0 Classificamos E agora família Nós vamos Conhecer Quem a gente vai enfrentar Opa Coloquei errado E a gente vai enfrentar O Porto Fica mais comigo família Não Não é que eu tô achando O Porto É Não é que eu tô achando O Porto fraco Eu não tô subestimando O Porto Mas família A mídia Entre os dois É Entre ali né família Vamos ver aqui Como é que eles perderam Olha só Pô Inter de Milão Ah Foi nos pênaltis É Eu não quero Pô nos pênaltis com eles não Família Como eu falei família Vão ser quatro jogos hoje Um episódio especial Que vai ser esses dois Do Porto Eu vou simular Esses daqui Daqui porque eu tô voltando Com vocês Na nossa casa Primeiro jogo Contra o Porto Família Manos Vai ser um jogo Também bem top aqui E também família Lembrando de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pra perder nenhum vídeo novo Família Principalmente nesse Que hoje eu tô dando Uma forcinha pra vocês Tô fazendo aí uns Quatro Quatro jogos por episódio Eu sempre faço três Mas partiu família Melhores momentos como sempre Fui E parece que já tem lance Com o Nilton Costa Já tá Ai 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 Pensei que ele ia limpar Mas tudo bem Manos Eu queria colocar Mombaça Muito o nome dos jogadores Do time deles Mas depois eu mexo Nessa configuração Mas é facinho família É facinho Não é nenhum problema Segundo tempo Eu resolvo isso Ainda vem os jogadores Da Juventus Achou aqui O que O que é ou não Vai CR7 Dá-lhe CR7 Rafa Droid É falta família Esse eu quero bater Por favor Deixa eu bater Eu nunca fiz um gol de falta Na Champions League Deixa eu bater CR7 Por favor Por favor Tá Nilton Costa Eu vou Galera Deixa Manos É sério O negócio é sério aqui Se eu fazer Um gol de falta Na Champions League Eu faço a live Cara Mas só se eu fazer Deixa bastante like Aí família Partiu Nilton Costa Bateu Ah mentira Ah cara Vou botar na trave Olha isso Ah velho É só fazer Correr pro abraço Família Nossa Não era pra errar não Nilton Costa Família Vou ficar devendo uma Depois dessa Errada do Nilton Costa Aí família Não tem jeito não E ó E lá vem a Juventus Ó Rafa Droid Toma Vou passar no meio Nilton Costa CR7 Nilton Costa Tentei dar aqui Número 8 Mas não deu certo E ó Juventus vem Competei essa bola Aqui na área Ganhei Nilton Costa Ah Perdi Tudo bem E manos Por Porto ter tirado O Inter de Milão Eu acho que é um time Bem grande Manos Porque Pra chegar aqui Todo mundo tem que ser grande Família Não tem jeito Teve que passar por Vários desafios Passar por Inter de Milão Passar por Vários desafios Família Então Eu tenho que respeitar Lá vai Nilton Costa Do mesmo modo Que eles não respeitam Nilton Costa bateu Pegou o goleiro Não acredito Olha isso Olha isso Olha isso Não Últimos lanços Do primeiro tempo Nilton Costa Deu no Renzi Renzi Não Renzi Se você faz isso é a massa Bateu Um goleiro Pegou Rafa Droid Não tá impedido não O goleiro que deu rebote Tocou no goleiro deles Quer dizer que se voltar pra gente Não é impedimento Ah família O juiz erra Tem que ter Parece que Acabou de Começar o segundo tempo Família Jogo no 0x0 Aí o Nilton Costa Ter todo No Parece que esse jogo Vai ser puxado Lá na casa deles Família Aí o Nilton Costa Tem a tua mão Esse R7 não ganhou Tudo bem Esse R7 Todo mundo erra Principalmente eu Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pedir isso aqui Nilton Costa A ala viu Como é que eu erro Toda hora Tá de sacanagem Comigo mano Aí Recuperou Nilton Costa É agora CR7 pediu Bola pro CR7 Faz CR7 Faz CR7 Não CR7 Chega mais perto CR7 Cara Era pra ter feito Mano Vamos lá Nilton Costa Achou o Rafa Droid Dá-lhe Rafa Droid Deu no Nilton Costa Nilton Costa Nilton Costa Foi travado Não O Nilton Costa foi travado Não velho Vamos pedir essa bola aqui na área Vamos pedir essa bola aqui na área Bola na área pra mim Nilton Costa sozinho Encapeciou O Zalian tirou Vamos pedir de novo Não Eu não vou desistir Eu não vou desistir Tirou Mas eu não vou desistir Eu não vou desistir Nilton Costa Chutou Gol É gol mano É isso Nilton Costa Caraca meu Mano Cara Que isso velho Dominou E chutou E fez Bora Juventus Newton Rafa Deu no Nilton Mais uma vez Nilton Achou o Racing É o Racing Perdeu Tudo bem Mas não Na verdade o Racing Não perdeu É que passei errado Mas beleza Lá vai o número 13 Demiral Se eu não me engano É o Demiral Levou Faz o Demiral Bola na área Ainda Abandona a área Ainda eu chutava Eu acho que esse aqui É o Demiral Não tô sabendo Dizer diferencial Jogadores Mas aí vem Nilton Costa Nossa Nilton Costa Que isso Foi travamento Ou sua perda Quebrada E lá vem a Juventus Lá vem a Juventus Não pediu essa bola Aqui atrás É não vou pedir mais não Tá bem Que essa bola Na área No Rafa Droide Mano Mais um golzinho Eu descanso Mais um golzinho Eu deixo o time jogar Bola com o Nilton Costa Rafa Droide Eita Foi mal Rafa Droide Minha intenção não foi pegar Olha isso É Tudo bem Vamos tentar recuperar Essa bola aqui Termina o jogo família Bora agora Lá pra casa deles Agora Vou dar uma simulada Nas partidas não importantes E partiu Último jogo Do episódio família Partiu Se nós ganhar A gente tá na final E esse jogo É o jogo Mais importante Não Não é o mais importante Assim Não é como uma final Mas é um jogo importante E como todo jogo importante Nós temos que ganhar Parte Vamos Juventus Dá-lhe Juventus Vamos fazer um gol Pra descansar Bateu E o goleiro pegou E manos Agora que eu também tô lembrando A Juventus ganhou do Porto Na Ontem Na Champions League E foi nas Opa não A mensagem chegou na hora Que eu ia fazer o gol Mas tudo bem Vamos 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 Bora aqui com o Nilton Costa Tentou girar Não conseguiu girar Mas tudo bem Dá-lhe 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 na área É demorou demais Pra dar na área Descantei Vou pedir Eu vou pedir Eu vou pedir E vou fazer E vou fazer Nilton Costa Campeceu Saguiro Tudo bem Vamos voltar a bola aqui Trabalha Vou pedir Tentar girar Tomou um carrinho Foi falta Família Família Escuta o que eu tô falando Nilton Costa Nessa cobrança Vai dar bom Ou vai dar ruim Escreva aqui nos comentários Se você tá acreditando Nilton Costa Família Lá em Liverpool Em Manchester City Aqui ó Tá 1x0 pro Liverpool Família Nossa tô fazendo um negócio de errado Então Nilton Costa Na cobrança Pé direito Bateu Mano Ah velho Eu treino na foto Com o Nilton Costa É o que eu mais quero Mano Já tô perdendo a paciência Com o Nilton Já tô perdendo a paciência Com o Nilton Era pra ter feito gol Da próxima vez Família Eu vou deixar o CR7 Ou o Rafa Drone bater Vamos ver se eles Aqui estão bem Opa 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 Cadê a falta Não Na carreira do Nilton Costa Ele só fez um gol de volta Só Eu acho que foi bem na cagada Família O que vocês acham Mano Era pra ter colocado Hashtag Eu acredito Família Rafa Drone Ah não Rafa Drone Não Rafa Drone Tudo bem Vai lá Vai lá Vai lá Keline Tá 1x0 Por enquanto Estamos classificando Pra final E eu não quero perder Tô querendo ganhar Bola com o Nilton Costa Vai Rafa Drone Muitos inscritos Estão confiando em você Rafa Drone E Nilton Costa Me perde esse gol Nilton Costa Bateu de volta Não Nilton Costa Cara Eu vou chorar Eu vou chorar Bola na área de novo Tirou o zagueiro Meu Deus Família Vai terminar o primeiro tempo Vou mandar essa bola na área Rafa Drone ganhou Bateu Rafa Drone Pegou de novo Ai meu Deus do céu Lá vai Keline Vou pedir essa bola aqui Mais atrás Nilton Costa Acha aqui Boa Racing Toma de novo Racer Devolve o Racing Tem um jogador aqui Que eu sei Termina o primeiro tempo Família E volto com vocês No segundo tempo Dali Juventus Kiesa Achou Papai Cris Papai Cris Tentou uma bola na área Mas não deu muito certo É Esse canteio ou lateral? Lateral Beleza Ai Rafa Drone Deu no Nilton Costa Nilton Costa Tentou um tapa aqui No Kiesa E o zagueiro tirou Adalina Não quis saber de brincadeira Mano Vou pedir essa bola aqui Se ele pegar Se ele pegar Vem 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 comigo Que é sucesso Não Nilton Costa Toma Ah Vem Tô sacando Comigo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Epa Opa Cariafalta 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 Boa família Ed Nilton Costa E o goleiro pegou Não velho Essa bola aí é certinha lá no gol Vamos lá Contra o ataque da Juventus Pode ser o gol Pode ser o gol Dominou Limpou Faz Não Caramba Eu desisto do ataque Vamos lá família Faltam apenas alguns minutos Pra gente comemorar E classificar Não Não Eu tava vendo um episódio aí Do Alisson Costa Ele tomou um gol de falta no final E é falta pro Porto Não 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 Ai não Nossa ainda bem PP Zagueiro Velho Meu Deus Mano Eu tô Tô com bastante medo do Porto Eu falei que o Porto Eu não tive que compor com a mídia Mas eles tão me metendo medo Tudo bem Nilton Costa Dário Nilton Costa Bate Não O zagueiro também O Pepe O Pepe família Esse zagueiro tá com Tão pegando muito Nilton Costa Ah velho Você tá do canal de comigo Tentei voltar Não deu certo Só alguns minutos Família Só alguns minutos Pro jogo acabar Lembrando que é o último episódio Do Último episódio Do canal Não Da série Não né família O último episódio Do Não O último jogo Do episódio 87 minutos Vai acabar Dá os acréscimos Seu juiz Dá os acréscimos Eu vou até aqui voltar um pouquinho Pra ajudar o time Bola na área Tirou o zagueiro Acaba 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 Tira 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 Não Boa Acaba Nossa o Nilton Costa Tá tremendo aqui E ele tá até aqui na zaga Família Nilton Costa foi pra zaga Levou Boa Tira essa bota aí Isso Acaba Acaba Boa família Encerra 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 Termina Juventus Por ter assistido Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Eu vou simular essas duas partidas aqui E a gente só vai jogar final no próximo episódio E até o próximo episódio Fui